Olá, pessoal do nono ano. Olá, pessoal do nono ano. Aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura. E hoje eu vim revisar alguns conceitos e alguns tópicos que nós vimos no primeiro bimestre. Como, por exemplo, gênero textual. Nós sabemos que o gênero textual literário possui três vertentes, que são o gênero lírico, o gênero narrativo e o gênero dramático. O gênero lírico dá conta da poesia, enquanto o gênero narrativo dá conta da prosa e o gênero dramático dá conta do teatro. Certo? Existem conceitos mais complexos por trás de cada um desses gêneros, certo? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de poema, poesia e prosa. Vamos começar por poesia e poema. Há quem use os dois como formas de sinônimo, certo? Como se fosse um único conceito. Mas é importante entender que a poesia e o poema, eles não são conceitos únicos. Eles são conceitos separados e que cada um tem seu significado. Ambos estão dentro do gênero lírico, obviamente, pois o gênero lírico trata do sentimentalismo, da subjetividade, de como o humano se sente. E é um gênero, como vocês sabem, que ele revela os sentimentos, os pensamentos, certo? A poesia, ela trata, ela é muito mais do que o gênero textual em si. Ela trata de um sentimento muito maior. A poesia, ela pode se dar através do cinema, ela pode se dar através da fotografia, ela pode se dar através do cotidiano, quando você encontra alguma coisa que lhe toca. Por isso, a poesia é o sentimento, certo? A poesia, ela não é exclusiva à literatura. Ela está na literatura, mas ela não é exclusiva a ela. É uma forma de expressão. É uma forma de você entrar em contato com os sentimentos profundos humanos. Obviamente que dentro do poema nós encontramos a poesia, mas nem sempre a poesia está atrelada ao poema. Já o poema é a estrutura textual. É aquela estrutura que nós conhecemos, que possui versos e estrofes, certo? Sendo os versos as linhas poéticas e as estrofes os conjuntos dessas linhas poéticas. Dentre as características, nós temos os versos, que são as linhas, as estrofes, que são os conjuntos de linhas, e as rimas, que são opcionais ou não. As rimas é o que dá musicalidade ao poema, certo? Existem poemas que não possuem rima. Como nós chamamos esses poemas? Poemas de versos brancos, certo? Os poemas de versos brancos são os poemas que não possuem rima e que não possuem musicalidade, certo? Nós temos a prosa, e a prosa é o texto narrativo. É o que popularmente é conhecido como texto corrido, porque ao contrário da poesia que é centralizada na página, que não toma a página toda, a prosa tem parágrafos e linhas, e ela é um texto corrido, certo? Ela emula mais ou menos como nós falamos no dia a dia, e dentro da prosa pode possuir poesia, tanto é que existe a prosa poética, que é aquela prosa que entra nos sentimentos humanos, que pode tocar, que pode sensibilizar as pessoas. Mas a prosa, ela não é igual ao poema, pois suas características são diferentes, certo? Dentro da prosa, a linguagem é a linguagem cotidiana, não usa tanta metáfora, não ressignifica tanto a palavra como o poema. Então, dentro da prosa, nós temos um pensamento mais racional, ela é muito mais estruturada racionalmente. A linguagem é um discurso mais analítico, mais objetivo e real. E ela trata de personagens que servem para participar da ação proposta. Então, dentro da prosa e da prosa literária, obviamente, a prosa literária, ela se estrutura através de uma narrativa. E para essa narrativa, nós precisamos dos personagens, e os personagens são essas pessoas que estão no foco da ação, no foco do acontecimento. Nós temos o tempo, e o tempo é quando acontece essa ação. Nós temos o lugar, que obviamente é o lugar que acontece essa ação. E nós temos o narrador, e o narrador é aquele que narra, aquele que conta a história. O narrador, ele pode ser um personagem, e esse narrador, personagem, ele é em primeira pessoa. Nós temos o narrador em terceira pessoa, e esse narrador de terceira pessoa é o narrador que apenas observa, ele conta a história, observando os personagens, certo? E como nós identificamos o tipo de narrador? A utilização dos pronomes. Então, se se utiliza o pronome de primeira pessoa, o eu, certo? Ou nós, eu fiz, nós fizemos, isso é um narrador em primeira pessoa. Já o narrador em terceira pessoa, ele usa os pronomes em terceira pessoa, que é ele, ela, eles e elas, certo? Na narração, na prosa, nós temos a crônica, o conto, a novela, o romance, que são coisas que estão dentro do gênero narrativo, certo? É importante entender que a narração, ela tem uma estrutura própria. Existe a introdução, e a introdução é quando nós conhecemos os personagens, ou quando nós conhecemos a história, o começo da história, certo? Nós temos o conflito, e o conflito são os primeiros problemas que aparecem durante a história, que vão dar em um problema maior, que se chama clímax. Através do clímax, nós temos o final da história, que é o desfecho, certo? Então, só recapitulando, prosa é um gênero textual narrativo de discurso livre e direto, ou seja, é mais próximo à oralidade, ele é mais objetivo e real, enquanto a poesia é um gênero literário que utiliza a linguagem com fins estéticos, ou seja, as palavras podem ganhar novos significados, usa metáforas, certo? A prosa pode ser narrativa, que foi essa que eu falei, que tem personagens, tem conflitos, tem clímax, e nós temos a demonstrativa, e a demonstrativa é aquela que é não literária, que são os jornais, são os manuais de instrução, são os gêneros injuntivos, que estão lá para informar algo, ou para ensinar algo. Já na poesia, nós temos os sonetos, as odes, os poemas narrativos, os cordéis, certo? Que são outro tipo de estrutura textual, que tem mais a ver com o verso, e a estrofe, e que é mais subjetivo dos sentimentos humanos. Exemplos de prosa. Um exemplo de prosa pode ser um romance, pode ser, por exemplo, tem aqui São Bernardo, de Graciliano Ramos. Esse aqui é um exemplo de prosa, pois tem uma narração, é um texto corrido, certo? Tem um narrador, esse narrador aqui é em primeira pessoa, pois é contado pelo próprio personagem, certo? E um exemplo de poesia, nós temos a poesia de Patativa da Saré, que nós temos aqui, por exemplo, esse poema, O Nadador, que tem versos e estrofes, certo? As atividades, quantas atividades? Vocês vão encontrar as atividades e os textos na área do aluno. E a área do aluno está no site da escola e é o mesmo local que vocês têm acesso às apostilas. É muito importante que vocês façam essa atividade para repassarem para mim através de um grupo de WhatsApp ou através de alguma rede social que você tenha disponível e para que a gente façamos uma correção e que nós tenhamos um feedback para entendermos melhor o assunto. Bem, é isso. Até a nossa próxima aula e espero que vocês estejam bem nessa quarentena. Tchau.